Os paris, os paris, os paris, os panguete A pinta da galera O nam vai vim da tua faixa Toma puxinha e guata Eu caixo um golequeiro de mim Pra me cair em mim O nam vai vim da tua faixa Toma puxinha e guata Eu caixo um golequeiro de mim 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?